Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai fazer a prova de pagamento do site Aminable. Como vocês sabem, eu fiz os outros vídeos lá, mostrei pra vocês como é que configurava pra fazer mineração usando o computador e tudo mais e a Pepcoin tem um valor bem alto pra sacar, né? Então eu comecei a minerar outra moeda, que é a IPRA a IPRA foi que eu vi com o menor valor de pagamento, com o menor valor pra saque então eu resolvi fazer esse vídeo, minerei ela por alguns dias e agora eu vou tentar fazer o saque aqui pelo site pra gente ver se vai dar certo, beleza? Então vamos vir aqui pra tela do computador Então olha só, tô aqui na Aminable, na minha carteira olha só, a IPRA é 10 hype pra você fazer o pagamento, ó eu tô com um worker conectado lá e esse botão Pay Now aqui tá habilitado, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, a Pep que eu tava minerando, ó a Pep lá tem seu pagamento de 12 milhões e 500 mil peps e o botão tá desabilitado então aqui na IPRA o botão tá habilitado então eu tenho 12,91 se eu pegar a minha metamask aqui deixa eu logar aqui na minha metamask rapidinho então se eu pegar a minha metamask aqui aqui na minha, na rede da IPRA eu já adicionei a rede da IPRA IPRA MyNet aqui e eu tô zerado então eu vou dar um Pay Now aqui você vai receber e tá falando que eu posso solicitar um pagamento manual uma vez por dia então sim continuar então, ó zerou zerou o meu o meu saldo de ir pra aqui eu tinha 12,91 zerou aqui, ó um pagamento foi iniciado um pagamento foi processado achei rápido demais vamos ver aqui olha super rápido super eficiente realmente é sensacional a velocidade aqui muito rápido já caiu na minha conta aqui tá na minha metamask essas 12 IPRAs aqui são minhas agora e olha só se a gente pegar aqui é nos status, né é papapá o mining balance aqui zerou então past 7 days ó eu minerei 10,52 então demorou mais ou menos com o poder de processamento que eu tinha mais ou menos uma semana pra eu atingir o mínimo de pagamento, né vamos até ver aqui quanto que tá valendo uma IPRA aqui pra gente ter uma ideia vamos pegar aqui na Coingeico ó uma IPRA vale um pouquinho mais de um cento de dólar então 12 IPRA tá valendo 15 centavos de dólar deixa eu ver quanto que eu tenho aqui só pra gente ser mais 12,91 12,91 eu acho que não é vírgula acho que aqui tem que ser ponto 12 ponto é 17 centavos de dólar não é uma fortuna mas o intuito desse vídeo era ver se a Amineable realmente paga porque imagina eu ter deixado o computador aqui nesse caso foram 7 dias mas às vezes você deixar um mês inteiro minerando você deixar um tempão minerando aí e na hora de pagar o site não te pagar então Amineable parabéns esse vídeo não é patrocinado eu gostaria que fosse mas foi muito rápido pagou em questão de segundos eu já tô com as IPRAs aqui na minha MetaMask que foi o que eu selecionei beleza? então é esse era o vídeo pra vocês prova de pagamento da Amineable Amineable paga tá pagando funcionou certinho ó o botão não tá mais aqui porque eu já saquei e eu tenho que juntar a 10 de volta beleza? então era esse o vídeo pra vocês se você quer aprender mais sobre esse mercado de criptomoedas se você quer aprender mais sobre cripto tô lançando meu curso formulário de pré-inscrição aqui na descrição do vídeo quem se inscrever por esse formulário eu vou dar 50% de desconto beleza? então manda esse vídeo pro seu amiguinho lá que não acredita que é Amineable paga valeu tchau tchau tchau